Olá, hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais. Comigo, Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Começo com declarações do ministro Luiz Roberto Barroso, que vai assumir o comando do Tribunal Superior Eleitoral ainda neste mês de maio. Ele participou agora pela manhã do Congresso de Democracia e Direito Eleitoral e voltou a dizer que há, segundo ele, uma posição comum para manter as eleições municipais neste ano de 2020, a despeito da pandemia da Covid-19, eleições que ainda estão marcadas para o mês de outubro. Disse Luiz Roberto Barroso, abro aspas, para o ministro. Consideramos que eleições são um rito vital para a democracia e nós não gostaríamos de adiá-las. Para modificar a data, o Congresso deve atuar porque depende de uma proposta de emenda à Constituição. A posição de comum acordo dos ministros do TSE é de evitar qualquer tipo de prorrogação de mandatos, afirmou Luiz Roberto Barroso, dizendo que uma alternativa virável seria adiar prazos por um período mínimo, mas não prorrogar mandatos dos atuais prefeitos e vereadores e igualar eleições em 2022, como defendem já algumas lideranças no Congresso Nacional. O ministro Luiz Roberto Barroso disse, abro aspas, o debate nacional é diferente do debate localizado e alguém vai perder esse debate se for sobrepostos, fecho aspas, para Barroso aí em mais uma declaração que contribui para esse debate que desde a semana passada nós noticiávamos aqui no Antagonista de adiamento das eleições municipais deste ano e também de possível prorrogação de mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Seguimos em frente, hoje começaram as inscrições para o Enem deste ano de 2020, mas ainda há toda uma polêmica instalada em relação a este assunto. Alguns partidos, principalmente da oposição, algumas secretarias de educação, continuam pleiteando junto ao Ministério da Educação para que esse calendário seja revisto, mas o fato é que hoje começaram as inscrições para o Enem 2020. Até aqui o MEC tem ignorado esses pedidos e na semana passada, inclusive, nós noticiamos no Antagonista, o ministro da Educação, Weintraub, em reunião com líderes do Senado, chegou a argumentar, abro aspas para ele, que o Enem não é instrumento para resolver desigualdade social, fecho aspas, para o ministro da Educação. Há todo um debate aí de como os estudantes podem se preparar para o Enem em meio à pandemia da Covid-19. Sabemos que está longe de ser uma realidade o ensino à distância para todos os estudantes e para todos os níveis em todo o Brasil em meio à pandemia da Covid-19. A propaganda do MEC para divulgar as inscrições, vocês se acompanham aí as redes sociais, já devem ter visto bastante essa propaganda, diz que a vida não pode parar, inclusive aparece uma jovem dizendo, estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Mas, repito, sabemos que essa ajuda à distância dos professores não é uma realidade para a maioria dos estudantes que estão em casa, vivendo junto com as suas famílias, a quarentena da pandemia da Covid-19. Vamos continuar acompanhando no dia de hoje, ao longo da semana, e nessa manhã nós tivemos aí uma informação da Cruzoé, do repórter Igor Gadelha, de que o Paulo Guedes, ministro da Economia, vem atuando nos bastidores para barrar qualquer negociação do Palácio do Planalto com o Centrão, envolvendo cargos na pasta. Nós estamos vendo aí o DENOX, que já foi distribuído, lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, do Rogério Marinho, também já há uma movimentação grande com esses cargos do Centrão, no próprio Ministério da Saúde, há ali uma negociação, não é com o Centrão, mas é com os militares, só que o Centrão também está tentando aborranhar alguma coisa. Vamos continuar acompanhando, porque alguns caciques partidários desse grupo chamado Centrão, com o qual Jair Bolsonaro decidiu negociar, estão se queixando da demora na concretização dessas nomeações que foram prometidas pelo Palácio do Planalto. Seguimos em frente no âmbito do inquérito que investiga tudo aquilo que foi dito por Sérgio Moro quando da sua saída do governo federal. Nós temos hoje, como antecipamos na semana em cinco pontos, e vocês estão acompanhando conosco no site desde a semana passada, temos hoje alguns depoimentos. Ao longo dessa semana toda teremos depoimentos importantes. Agora pela manhã começou o depoimento de Maurício Valeixo, agora ex-diretor-geral da Polícia Federal, saiu ali naquele episódio todo que culminou na saída também do ministro da Justiça e da Segurança Pública, o ex-juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro que chega hoje a Brasília, informação da Cruzoé também, ele que vai acompanhar amanhã presencialmente na sede da Polícia Federal aqui na Capital Federal, da exibição do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de outubro, 22 de abril, perdão, outubro, são as eleições municipais. A reunião de 22 de abril, que foi, enfim, entregue pela AGU, Advocacia Geral da União, ao ministro Celso de Mello, que é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal. Amanhã nós teremos a exibição, não vai ser pública, vai ser uma exibição para a defesa de Moro, para a PGR, para a própria Polícia Federal e para também a AGU, que está defendendo, obviamente, o Palácio do Planalto nessa história toda. Falando em história toda de mudança no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o André Mendonça, que sucedeu o Sérgio Moro na pasta, ele fez algumas mudanças hoje em funções burocráticas da pasta, mas vamos continuar acompanhando, porque podem surgir aí novas mudanças estratégicas sob nova direção aí do André Mendonça lá no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Por enquanto, por exemplo, o delegado Igor Romário de Paula, que é um dos principais nomes, foi um dos principais nomes da Lava Jato, a maior operação contra a corrupção neste país, talvez do mundo, continua comandando a Diretoria de Investigação e Combate à Corrupção, o Igor, que era homem de confiança do Moro, homem de confiança do Maurício Valeste, vamos ver agora se André Mendonça, por exemplo, vai mantê-lo no cargo nos próximos dias, nas próximas semanas. Por fim, concluo o boletim de hoje, 11 de maio de 2020, com a informação de que a Câmara dos Deputados poderá, enfim, votar ainda hoje na sessão virtual que está marcada para o período da tarde, um projeto de lei apresentado pelo líder do PTB na Câmara, deputado Pedro Lucas Fernandes, e que torna obrigatório o uso de máscaras em todo o país em meio à pandemia da Covid-19. Em alguns estados isso já está acontecendo, por exemplo, aqui em Brasília, quem sair hoje de casa sem máscara está sujeito a uma multa e a outras penalidades. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço, até amanhã e tchau!